Na manhã desta quarta-feira, mais de 150 pessoas compareceram no painel temático sobre gênero, mercado de trabalho e saúde da mulher. A atividade faz parte da programação do quarto coloque Mulher e Sociedade. O evento que está em sua quarta edição é organizado pelo Grupo de Pesquisas Jornalismo e Gênero. A coordenadora do grupo foi a mediadora do painel de hoje. As falas de hoje foram pontuais na questão de políticas públicas e gênero, e políticas públicas sobre mercado de trabalho e leis que me primam pela igualdade de gênero no mercado de trabalho e também políticas públicas na saúde da mulher, tanto na questão dos direitos reprodutivos ou da questão reprodutiva, quanto da saúde da mulher também no mercado de trabalho. E temas como esse são importantes, a gente está falando em uma faculdade, uma universidade, onde tem vários participantes de cursos diferentes, porque são temas transversais, que dialogam com diferentes cursos e também com a comunidade. O evento foi aberto com a fala da doutora Laerte Leandro Martins, que falou da importância da política nacional de atenção à mulher, que existe em nosso país desde 2003. A dificuldade é conseguir trazer as mulheres para serem atendidas. E, infelizmente, uma grande parcela de mulheres, que é o nosso principal objetivo atingi-las, que não vem porque tem medo do marido, o marido não autoriza ela a se expor ao profissional de saúde, ela não vem porque está trabalhando, enfim, ela não vem que ela inventa uma série de desculpas, mas que no fundo, no fundo, no fundo, a gente sabe que é desconhecimento do grande problema que seria o câncer. Além do painel temático, esta manhã o Colóquio trouxe também como atividade o lançamento do e-book Marcas, Discurso e Gênero e também a exposição fotográfica Retratados pelo Feminismo. As 34 fotografias expostas são da autoria de Elaine Schmidt, integrante do grupo feminista Mais que Amélias, de União da Vitória. Os ouvintes da palestra foram convidados a escrever suas ideias sobre feminismo junto à exposição.